Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das 11 já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro, eu solto esses cabelos e vem Que hoje eu vim resbagaçar nessa cor, que nós tá solteiro Eu deixo o som bater no enlê, até a posição chegar Se pede pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu, a noite virou dia Eu não me desprazer, a rua e sou a rosadia Me dá pra nada não, que tá bom, tá pro sonho E quem não tá bebendo, volta o fogo, muito bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E aí Olha waar dorme Obrigado. 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 Obrigado.